A Câmara de Vereadores de Camporão voltou a se reunir nesta segunda-feira e vai se reunir também nesta terça. É por isso que nós viemos conversar com o presidente, Olivino Custódio. O que foi apreciado de grande importância nessa noite de segunda-feira, nesse primeiro encontro que os senhores tiveram, e também que será apreciado nesta terça? Vários projetos de lei foram apreciados e foram votados no primeiro turno de discussão. Então, a matéria mais polêmica seria essa da dengue, da mudança que há na dengue, para que o munícipe, aquele que não corresponda ao devido lugar de tratar a dengue, seja multado e seja encaminhado ao Ministério Público. Bom, ela vota nesta terça-feira também, o senhor acha que vai ser aprovada? Com certeza, eu acho que sem dúvida nenhuma é uma questão de saúde pública, porque o país inteiro, o estado inteiro, os municípios vizinhos morrendo, gente com dengue, criança, idose, enfim, a família sendo maltratada através da dengue. Então, nós temos que aprovar novamente, se Deus quiser. Agora, presidente, a Previscan também entrou na pauta, já foi votada na segunda-feira, e nesta terça-feira também estará sendo apreciada. É, a emenda constitucional número 103, que vem da Câmara dos Deputados, que eles bancaram com vários deputados federais, porque eles já deviam ter aprovado lá a desregulamentação dos municípios. Impuseram aos municípios, eles impuseram à Câmara do Vereador e ao município que tinha que encaminhar essa lei para se voltar na Câmara para adequação. A adequação da Previscan passaria de 11% para 14%, entendeu? Seria, na lei deles, de 14% até 25%. O prefeito encaminhou para a Câmara Municipal o mínimo possível, que o mínimo se trata de 14%. E nós, nesse mesmo momento, nós estivemos apreciando, pedimos a compreensão e a comparecimento da Câmara, teve o presidente do sindicato, Mas, antes da votação, nós mandamos um documento ao sindicato de Camorão, dos servidores, pedindo para eles, se tivesse uma proposta diferente, que nós não pudéssemos votar, que eles trouxessem até a Câmara. Como eles mesmos não responderam a resposta, sabendo que não tem outra alternativa, ou o Campo Morão vota isso, ou se não votar, em julho dá o problema maior. O que aconteceria? Camorão perderia os certidões, não teria repasse de verba estadual, federal e nada. Daí nós provocaríamos um caos social na cidade de Camorão, inclusive aí estaria a saúde sem atendimento, a educação sem atendimento, e mais do que isso, o que prejudicaria os nossos servidores. Eles não teriam salário, porque nós não teríamos certidão. Então, a imposição do governo federal, a imposição da Previscã, através da emenda 103 constitucional, fez com que nós votássemos ontem. Nós temos que ter responsabilidade do município. Então, se eu votasse contra ontem na decisão, estaria o município sem certidão, e daí pararia sem dúvida nenhuma. Aqui nesse momento, eu passo até vocês aqui, o ofício do sindicato, que falou que era contrário. Nesse outro aqui, eu tenho o ofício que eu respondi ao sindicato, que trouxesse a solução para mim. Se existe legalmente alguma coisa que a Câmara podia fazer para votar contra. Não existe. Ou vota ou perde a certidão. Está aqui o protocolo da Câmara, da Câmara feita ao sindicato, que não manifestou. Temos um parecer aqui da Silvana, da superintendente da Previscã, que alerta nós que nem a Câmara de Camorão ia ter certidão se nós não votássemos. Então, não tem como não votar. Então, a comunidade moroense, o servidor moroense, tem que entender que nós tivemos que obter. É uma imposição do governo federal. Não é que nós escolhessem isso ou aquilo. Agora, houve uma escolha, houve. No governo federal, na lei diz, entre 14 a 25, o mínimo 14, nós optamos pelo mínimo. Então, graças a Deus, nós fizemos cumprir o dever. Aqui está, nenhum recurso federal poderá se transferir para o município se não votar essa lei. É uma imposição, uma covardia dos deputados federais, já que votaram em Brasília a reforma da Previdência, mandar para o Estado e para o município adequar aquilo que eles já aprovaram lá. Quer dizer, impor ao município, ao Estado, a situação dessa. Aí, a Câmara de Camorão tem que ter responsabilidade. E nós estamos votando com responsabilidade para não ver a saúde prejudicada, não ver a educação prejudicada e o servidor nosso prejudicado. Presidente, para encerrar essa matéria, agora, além desses dois projetos que são polêmicos, o senhor está bastante chateado, que a responsabilidade é dos senhores, o que mais vai ser discutido nessa noite? Olha, tem vários projetos relacionados à nominação de ruas e relacionados a bairros da cidade. Outros projetos, que é a indicação legislativa do vereador Tucano e outros vereadores, está vindo matéria para a Câmara. Se Deus quiser, vai passar tudo com tranquilidade. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.